Muito bom dia para você que está acompanhando a transmissão do Portal do Jota. Nós estamos aqui no bairro Iraci, na rua Borba, esquina com a 7 de setembro, em um lanche chamado Lanche do Louro. Estamos aqui no Lanche do Louro, exatamente por volta de 2 da manhã. Chega mais perto aqui, meu colega. Por volta de 2 da manhã, desta madrugada de hoje, uma jovem estava sentada em uma mesa aqui, jantando, aqui no Lanche do Louro. E um elemento, o criminoso chegou com um terçado. O criminoso chegou com o terçado e acabou rendendo esta jovem, que estava aqui sentada, fazendo a sua refeição, por volta de 2 da manhã, após ela sair de uma jornada de trabalho, ela parou aqui para lanchar ou jantar. O criminoso chegou com o terçado, com uma espécie de facão, anunciou o assalto. Ela estava em uma moto, em uma moto XRE da Honda, uma moto 160 cilindradas, 190 cilindradas. Coloca na tela o vídeo, tem um vídeo aí da foto da motocicleta. E esse criminoso acabou levando esta motocicleta, acabou levando esta motocicleta uma vez que ele colocou o terçado, apontou aí uma arma branca para esta jovem. Para você que está me acompanhando... Para você que está me acompanhando, você pode ajudar o dono desta motocicleta, a dona desta motocicleta, a chegar até esta motocicleta e identificar este criminoso. O que eles querem é receber esta motocicleta novamente. Eu peço que você compartilhe. A foto da motocicleta está aí no seu vídeo. E eu peço que você possa compartilhar geral esta live, para que a gente possa chegar neste elemento, e para que esses donos desta motocicleta possam recuperar a mesma. Nós já vamos trazendo informação para você aqui através do Portal do Jota, sobre esta motocicleta. Os donos desta motocicleta também são proprietários de um lanche, de um bar-lanche, que fica na região do centro, próximo ali ao Mirante. E ela estava aqui jantando, quando este elemento chegou com o teçado e acabou levando esta moto. E ele desceu aqui no sentido da Rua Boba. Agora eu vou dizer para você... Vem aqui, Ranielton. Este elemento... Este elemento que estava com esta motocicleta, que assaltou esta motocicleta, que roubou esta moto, ele estava de mangas compridas, uma camisa de mangas compridas, ele é moreno, magro e alto. Ele é moreno, magro, alto. Furtou a motocicleta, roubou a motocicleta aqui, um assalto, uma mão armada, e acabou levando esta moto no sentido... Ele acabou levando esta moto no sentido daqui da Rua Boba, como quem vai para o Crepe, tá bom? Para você que tenha informações sobre o paradeiro desta motocicleta, uma XRE... Eita, que eu esqueci até de tirar o óculos para falar com o pessoal. Uma XRE... É... Uma XRE... Deixa eu ver aqui a cilindrada... Ela é 160... 160 cilindradas, é isso mesmo? É, é uma 160... É, né? É uma 160 cilindrada, XRE... Esse elemento levou... Agora os donos... Eles estão oferecendo uma recompensa, tá? Os donos estão oferecendo uma recompensa para quem puder ajudar... Onde está esta motocicleta? Onde ela se encontra? Qual o paradeiro da mesma? 190! É uma XRE 190, corrigindo para vocês... XRE 190 da Honda de cor vermelha... A foto está na sua tela, você está acompanhando aí... E você pode ajudar a polícia a chegar neste criminoso... Ou mesmo ajudar esta família a chegar... Coloca na tela, puxa para o lado aí... Coloca na tela o telefone do Portal do Jota... Para quem tiver algum tipo de informação... É... Espera aí... Para quem tiver algum tipo de informação... Passar diretamente aqui para o Portal do Jota, tá? Eu vou dizendo para você aí... Que está me acompanhando... O nosso contato está na sua tela... 991 34 28 62... É exatamente por volta de duas horas da madrugada... Desta madrugada de sexta-feira... Essa jovem aí saía do trabalho... E viria aqui para o Lanche do Louro... Que vira para cá para a gente ver onde é que é... Aqui na esquina... Exatamente na esquina da Rua Borba... Rua Borba, esquina com a 7 de setembro... No momento em que esse elemento... Não vou dizer cidadão... Esse criminoso se aproxima aqui, ó... E fica próximo... E fica próximo a mesa... Aonde essa moça está lanchando... A sua moto estava estacionada... Aqui próximo... A... A beira da rua... No momento em que esse criminoso usou um terçado... Uma espécie de facão... E falou... É um assalto... Me dá a chave da moto... Ele estava de mangas compridas... Não deu para identificar aí a cor da roupa... Mas ele acabou sendo... Acabou sendo um elemento moreno... Alto... E acabou... Se evadindo aqui no sentido da Borba... Vira para cá, Ranielito... Ele fugiu exatamente no sentido aqui da Rua Borba... Como quem vai no sentido do Crepe... Levando uma moto XRE... De cor vermelha... Bom dia, Thiago... Bom dia, Helen Marinho... Bom dia, Valdir... César... Olha só... Você pode comentar... Comentar, curtir... E compartilhar a transmissão aqui do Portal do Jota... Nós já vamos trazendo informação para você... De mais um crime no município de Itacoatiara... E um crime de assalto... A mão armada... Esse elemento estava com uma moto... Com uma moto... Ali estava com um teçado na mão, né... Uma arma branca... E levou uma moto... 190 cilindradas... Uma XRE... Da Honda... Para quem está me acompanhando de Manaus... Do Jorge Texa... Jorge Teixeira... O César Silva... A todos que estão comigo... Olha para você... O que está acontecendo... Ondas de salto... A todo momento... Aqui no município de Itacoatiara... Dessa... O alvo... Ela lanchava aqui nesse lanche... Exatamente nesse lanche onde nós estamos... Que é o lanche... Do louro... Conhecido aqui como lanche do louro... A imagem está amplamente divulgada na sua tela... Eu peço que você possa curtir, comentar e compartilhar... E os donos estão oferecendo uma recompensa... Para quem pegar... Pegar os donos... Vem cá donos... Eu vou te levar onde está a moto... Tem até uma recompensa aí... Segundo os donos... De pelo menos dois mil reais... Para quem encontrar... Para quem pegar os donos... E levar até onde está a motocicleta... Tá? Essa recompensa... É só para quem passar... Informações verdadeiras... Verídicas... Lupe Vieira... Lupe Vieira aí... Que ele encontrou... Agora quando eu pegar os ladrões... Eu vou meter bala... Você... Você é uma... Padeco... Padeco, né? Estão demais roubando... Os trabalhadores, né? Eu quero que eles caiam na cadeia... Para nós trocar bala... Entendendo aqui, ó... Eita... É... Tem umas palavras fortes que eu não posso ler aqui... Mas o Lucas Vieira está comentando aqui... Ele já está chateado com essa situação, né? A Flávia Rodrigues de Bom Dia... Por favor, ajude a minha... A minha filha encontraram a moto... A Flávia está dizendo, ó... Jota, cadê a polícia? A Meire está dizendo triste... Gente, compartilha aí a live... Quem está comigo na transmissão... Porque nós estamos divulgando de forma ampla aí... Esta motocicleta... Nós estamos... Olha o... O... A gente está divulgando de forma ampla... Essa motocicleta que foi furtada aqui... Foi roubada, na verdade... Foi um assalto à mão armada... Aqui na região do bairro Iraci... Esquina... Com a 7 de setembro... No Bar do Louro... Aqui funcionava um bar chamado Makira, né? Antigamente... Era um antigo Makira... Só para o pessoal se localizar... E entender que esses criminosos agora não tem mais... Não tem medo... Eles utilizam arma branca, arma de fogo... E dessa vez, pelo que a gente acompanhou... Utilizaram um teçado... Para praticar este crime de assalto contra esta jovem... E a moto dela é uma moto Honda Nova, tá gente? É uma moto Nova... E ela acabou sendo o alvo desse criminoso... Que estava com uma camisa de mães comprida... É um rapaz... É um homem, um elemento... Um mau elemento... Alto... Moreno... Estava utilizando uma camisa de mães comprida... Se você viu esse rapaz aí no seu bairro... Você que mora... É... O prefeito tá ali, ó... Falando... É, já vai embora... Vai embora que abriu o sinal... Mas o prefeito tá ali, ó... A gente acompanhamos o prefeito de Itacoatiara ali também, ó... Olha lá o prefeito... Olha o prefeito, vai abrir o sinal... Tem tanta gente ali aguardando... Mas nós estamos acompanhando o prefeito de Itacoatiara... Vamos dar um bom dia pro prefeito... Abriu... Abriu... Bom dia, prefeito... Bom dia, bom dia, Jorge... Nas ruas... Tudo bem, nas ruas aí... A gente tá vendo aí... Parabéns aí pela cobertura aí... São fatos que acontecem no nosso município... Que a gente precisa combater... Combater a violência... Obrigado... Olha só, o sinal abriu... O sinal abriu, o pessoal quer passar... O sinal abriu, o pessoal quer passar... A gente tá falando aqui... De ondas de assalto que acontecem... No município de Itacoatiara... E agora... Acompanhamos o prefeito de Itacoatiara... Passando na hora aqui, gente... Nós acompanhamos aqui... Foi o lanche que foi alvo... O lanche é onde essa jovem lanchava... Pela madrugada... Por volta de duas da manhã... E... Eu havia acabado de passar aqui... Eu passei aqui mais ou menos... Uma hora e quarenta e cinco minutos da madrugada... Eu estava fazendo aí... Estava em QAP... E eu passei aqui exatamente minutos antes desse assalto... Foi por volta de duas horas... Foi por volta de duas horas da madrugada... No momento em que esse elemento... Acabou levando a moto... Desta jovem... Que lanchava aqui no lanche... Exatamente no lanche... Do louro... Lanche do louro, né? Não tem nome aqui escrito... Mas aqui o nome é Lanche do Louro... E agora eu peço que você que está comigo... Possa ajudar essa jovem... Essa moça a encontrar... A sua motocicleta... Vira para cá, Ranielito... Aqui... A noite aqui... Esse lanche fica cheio de mesas e cadeiras... Exatamente para as pessoas... Lancharem... Aqui... E ele fica aberto aqui até umas altas horas... Né, Ranielito? Pelo menos três, quatro horas da manhã... Esse lanche aqui está funcionando... E... Exatamente o lanche dessa... Dessa proprietária da moto... Que fica na região ali do centro... Um bar, né? É... Ele fecha exatamente uma hora da manhã... Uma e meia... Foi exatamente duas horas... Da madrugada... O momento em que essa jovem lanchava... Jantava, né? Tive informação que ela estava jantando... No momento em que o criminoso chega com o terçado... E acaba anunciando... O assalto... Deixa eu ler aqui alguns comentários... Enquanto você curte, comenta e compartilha o nosso trabalho... A Celiana está dizendo... O assalto... Só está aumentando em Itacoatiara... O Tayhão Martins diz... E nada de reativar a guarda municipal... Já precisamos de guarda armada já... Concordo contigo, Tayhão... A Flávia... Flaviane está dizendo... Pergunta... Cadê... A polícia da nossa cidade... Que estão todos... Que estão todos... A misericórdia de Deus, né? A... O orçamento tem para fazer isso... O Tayhão está dizendo... Pois é, gente... Essa que é a questão que a gente vai trazendo aqui... De informação para você... Sobre as ocorrências do município de Itacoatiara... Muito bom dia para quem está comigo... Você pode continuar curtindo esta live... Comentando e compartilhando... É lamentável... Exatamente... Tudo... Que tem acontecido... Foi uma moto XRE de cor vermelha... Que está sobre o seu vídeo... E nós acompanhamos aqui... Hã? É... Nós estamos acompanhando aqui ao vivo... A Débora está dizendo... Itacoatiara está um perigo... Ninguém tem mais segurança em lugar... Em um lugar, né? Não podemos mais nem sair de casa... É... O Tayhão está dizendo que tem mais de um milhão de orçamento... Para a Guarda Municipal... Tem que armar a Guarda Municipal... Tem que armar a Guarda Municipal... Para poder exatamente ajudar na segurança do município de Itacoatiara... Itacoatiara... O Portal do Jota está ao vivo... Eu vou levando informação para você... Olha o Genivaldo Barbosa diz... Esses vagar... Estão demais, né? Ontem ele estava assaltando no meu bairro... No... No jardim... Que não deu para ver qual é o jardim... Deixa eles virem agora... Para ver se... Para ver que vai ter um carinho para eles... O Genivaldo Barbosa está mordido... O que não poderia ser diferente, né? Genivaldo... A Lenise Medeiros, bom dia... É, né? A Lenise está dizendo muito bom dia... A gente já acompanha aqui toda essa situação... Mas foi uma moto... Uma... 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 Uma moto XRE... Estava estacionada nessa região aqui, ó... Uma moto XRE estava estacionada aqui... Dessa jovem... No momento em que ela jantava aqui... Nesse bar do Louro, na esquina... Aqui da 7 de setembro com a Rua Borba... E o criminoso acabou, o Ranielton Lima... Levando... Essa motocicleta... Ele estava com o tessado... E aí, querido... Ele teria batido, né? Ele teria mostrado esse tessado e ameaçado a vítima... Ele teria até batido o tessado na mesa... Dizendo... Olha, eu estou com o tessado... Me dá essa moto... Se não, eu posso te... Te cortar, né? Ela não tinha... Não teve o que fazer... E acabou... Não houve... Não havia o que fazer, né? Num momento... Uma situação dessa de pânico... Ela simplesmente entregou a chave da moto... Esse elemento subiu... E tomou rumo ignorado ali na região do CREP, tá? Foi exatamente o que aconteceu... Nesta madrugada... Agora de sexta-feira... Dia 26... Hoje é 26, né? Do 26 de agosto de 2022, tá? Bom, gente... O Jefferson está comentando também aqui, ó... Porque... Porque não é ativada a barreira para inibir os pontos... Estratégicos para a vistoria... O Jefferson Gonçalves comenta... A Flaviane está dizendo assim, ó... Tem que pegar esses vagar e matar... Eles, sim... Para ver se acaba com esses bandidos... Genivaldo Barbosa... Bairro Jardim Florestal... Amigo Jota... Obrigado, Genivaldo... Já entendi agora... A Cirlei Cunha... Está dizendo assim... Aqui na minha cidade, em Goiás... A CGM é super armada... Olha aí, ó... Falta só armar a guarda municipal aqui no município de Itacoatiara... Relâneo Rodrigues de... Meu Deus, que triste... Pois é, olha... A gente está trazendo informações aqui de mais um crime no município de Itacoatiara... Agora pela madrugada... E as imagens estão no seu vídeo... Da motocicleta... Da... A motocicleta exatamente... Dessa jovem... É uma XRE 190 da Honda de cor vermelha... Se você viu essa motocicleta em algum lugar... Se você viu esse criminoso entrando em algum local... Ou saindo... Você pode ajudar a encontrar essa motocicleta... Há uma recompensa, tá? Eles estão oferecendo uma recompensa de pelo menos 2 mil reais... Para quem encontrar esta moto... Por isso que eu peço que você... Senta o dedo aí... Compartilha geral... Dá o like... Não deixa de curtir aí... Porque quando você curte... Você propaga a informação... E quando você comenta... Quando você compartilha... Você ajuda a espalhar... Esta propagação dessas informações... Filma ali o pessoal que estão... Paradinho no sinal... Estão obedecendo para abrir... Na hora que abrir vão sair... A gente acompanha aqui a movimentação do trânsito no município de Itacoatiara... Que é como sempre... Intenso... Principalmente esse horário... É... E a gente acompanha ao vivo... Todas essas informações aqui... De uma moto... Que foi levada exatamente daqui... O negão está disparado... Está em primeiro lugar... Negão o que? O que é? O que é bem-visa... Lá na frente ele está... O que é amazonismo... O amazonas do verdadeiro... Eita que agora é carro de som para tudo quanto é lado... É para lá e para cá... É de lá e de acolá... É... Campanha política gente... Campanha política... Olha só... A gente vai acompanhando aqui ao vivo... Para vocês as informações... Olha só... O pessoal espera o sinal abrir... Um abraço para o nosso amigo PM ali... O policial... Ah é? É... O nome do Rubens... Beleza... 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 Olha só... A gente segue aqui ao vivo ainda... Levando informação... Peço que você continue na live... Possa curtir, comentar e compartilhar... Tá bom? A gente vai ao vivo aqui... E aí garoto... A gente vai levando aqui ao vivo as informações para vocês... Exatamente... Da esquina... Onde uma moto foi levada... Tá bom? A gente vai... Vira para cá... Ranhéito... A gente vai agradecendo sempre a sua audiência... Você que continua no portal do Jota... Vou finalizar por aqui a transmissão... Qualquer informação... 991 34 28 62... O número está na sua tela... Ou pode ligar para 992 63... 67 64... E aí querido... Olha só... Você pode ajudar a encontrar essa motocicleta... Qualquer informação será bem-vinda... Você que ajudar a encontrar... A levar o dono até onde está a moto... Você vai receber uma recompensa... De pelo menos 2 mil reais... Ok? Muito obrigado pela sua audiência... A gente finaliza por aqui mais uma transmissão... E volta a qualquer momento... De qualquer ponto da cidade de Itacoatiara... As imagens são de Raniel e Tom Lima... A reportagem aqui é do Jota... Para vocês que são nossos queridos seguidores... É o portal do Jota Notícias... Sempre em sua mão... Obrigado... 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 Obrigado...